E aí, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de H3P1, meus queridos. Essa série aqui com o negócio é louco de PvP, entendeu? Valeu que você entende muito, inclusive. E é o seguinte, meu povo, a gente vai agora começar a fazer as coisas mais importantes, tá ligado? Porque, afinal, como nós combinamos aqui, vai ser lá no 15º episódio, se eu não me engano. É exatamente isso, 15º episódio. Então, teremos aqui alguns dias para nos preparar, fazer uma defesa zícara do baile aqui, meu querido. Porque a gente vai precisar limpar tudo, tá? Eu separei aqui os meninos e praticamente eles estão ruminerando e tal. Eles vão ter TP... TP não, meu Deus do céu. XP o suficiente para fazer os encantamentos, tá? Porque, mano, a gente precisa encantar nossas armaduras, ficar com a picareta zícara do baile e com eficiência... Tá ligado? O máximo possível. É também sharp, não sei o que das contas. Porque o Edu tá com as espadas loucas, porque, sabe? Quem viu sabe. Quem viu sabe. Ele tá com as espadas meio malucas aí, que tipo, é muito OP, tá ligado? Bem-vindos ao H3P1. Um minigame que vai testar todas as suas habilidades em uma cúpula. Onde deverão enfrentar os desafios do mundo do Minecraft. A ideia do game é se preparar e ser o mais forte de todos, com os melhores itens e estratégias. Vence aquele que destruir todos os tótens e derrotar todos os inimigos na final. Estático é agora isso aqui conosco. Está fazendo parte do nosso time. Muita gente me pediu pra colocar outra pessoa no time, porque todo mundo tá com uma pessoa aí no time. Então, coloquei Estático aqui. Agora é 4v4v4. O Paulinho não tá no time do Edu ali, acho que ele caiu. O problema é deles. Vem cá, rapidinho. Oi, vamo lá. Vou mostrar um negócio que eu tô bolando aqui rapidinho. Mas aonde você está? Porque, tipo assim, tem a nossa base. Mas a base é outra megamente secreta, não é verdade? Mas eu acho que nem coisa a mais, porque não vai ter mais essas paradas. Vai ser mais focado o pessoal pra conseguir itens. Verdade, verdade, verdade. Cadê o porto do Nether? Tá, o porto tá... Eita, peraí que eu vou ter que mostrar pra ele. Posso falar uma coisa? Então, é o seguinte. Eu... Eita, lagou tudo pra mim. Lagou. Ô, Cole, eu peguei todos os diamantes, todos os minérios que a gente tem, que eu coloquei no meu Ender Chat, viu? Tá, então vai guardando tudo. Diga. Eu tô fazendo vários sets de P1, pra gente, quando tiver XP, pegue e junta P1 com P1, pra gente tentar fazer um P5 de Protection. Perfeito, perfeito. Vai juntando. O bom é que tem bastante diamante, tá? Então a gente vai ter que ficar atento. Já deslagou aí, gente? Ai, caiu. Galera, o server caiu. Voltamos novamente. Meu Deus do céu, mano. Tá lagadaço. Static, vem aqui, meu querido. Vou mostrar pra você. Vem cá, vem cá. O que ele tá quebrando ali? Estou aqui. Tá lagado. Não dá pra você ainda, que ele tava quebrando alguma coisa ali, ó. Vem cá, meu querido. O que acontece, mano? Eu acho que você também por fora, eu acho, não tenho certeza, tá? O negócio aqui tá frenético. A gente, não sei, eu acho que a gente é o segundo melhor time, de acordo com os nossos itens aí. Parece que o Doni não tem posição de força e a gente já tem. Então, ó, o nosso portal do Nether. Você tá com a picareta de Dima aí, já? Tô, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Beleza, beleza. Então você vai pegar essa picareta de Dima, e daí você vai vir pra cá. É aqui desse lado. Ô, ô, Alex, eu esquecia mais ou menos onde é que é o lugar, mano. Ferrou. Ali, 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 ali. Ali está, acho que, ó. Mano, eu aconselho você que, pra facilitar, você quebre esse portal do Nether que está aqui dentro, entendeu? Você quebra ele e leva ele lá pra perto da base. Não leva ele pra parte subterrânea da base, porque daí eles podem ir lá e roubar nossos itens. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, levar o portal mais lá pra cima, perto do spawn, você pode fazer, tá ligado? Deixa lá. E você vai trazer ele colocando os moldes de lava dentro de um baú, fechou? Eu, co, acho que não é necessário ter o portal do Nether ali, co. Aonde você fez o portal do Nether? Embaixo, não foi eu que fiz, não, mas tem o portal do Nether embaixo da montanha que a gente está aí em cima. Co, sabe aquele local anti-borda-baú? Na parte da água. Lá perto. Então, é lá que tem. Eu pedi pra ele tirar de lá e colocar mais próximo, pra ser mais rápido o processo. Então, co, outra coisa que eu queria falar pra você, hoje tem PVP, não tem? Tá com o Keep Inventory ativado. Então, o Keep Inventory está ativado, mas, na verdade, não é um dia que, tipo, tem PVP, tá ligado? Ninguém está marcando nada. É, não tem item, né? Porém, porém, eles podem vir pra cá. Eu acho que o mais inteligente no momento é a gente começar a juntar itens, juntar XP o suficiente pra gente fazer tudo que a gente precisa. Ok? Ok, ok, ok. Então, tá. Então, você tem XP? Eu vou minerar agora, então, meu querido. Eu tenho três de XP, meu querido. Eu estou pensando aqui o que dá pra eu ir fazendo. Ó, cada um ganhou um pack de pão, tá, gente? Todo mundo ganhou um pack de pão. Eu não ganhei, não. Eu acho interessante a gente guardar esse pack de pão e tentar usar a comida que a gente já tem só pra quebrar galho. Putz, eu não ganhei esse pack de pão. Você ganhou de novo. Você ganhou, Alex, aí? Ganhei. Eu não ganhei, não. Eu ganhei também. Depois a gente vê direitinho. Você deve ter ganhado. Vê aí se você não guardou, porque ele... Não, não tá, não. Eu tava com o inventário cheio na hora, Cole. Ih, então perdeu, Johnny. Eu não sei se agora a raiva vai valer mais, porque daí como é que vai comprovar? Eita, fechou. Mano, o server tá crashando horrores, velho. A gente vai prezar, ver como é que vai fazer isso aqui, ó. Ô, Johnny, eu tô tendo aqui... Eu tô vendo aqui que tem bastante coisa pra fazer encantamento, que no caso é o lápis lazuli. A gente vai usar bastante. Então deixa aí no jeito, tá? Tranquilo. Ó, ó, seguinte. Eu tenho dúvida. Se eu usar a picareta de fortuna, dobra a chance de vir XP, gente? Hum... Não, só de item mesmo. Não, não. Só de item? Ah, então não vou ficar usando essa picareta, não. Senão vou gastar a torre. Usa só pra diamante. Eu tô pegando bastante carvão, redstone e lápis lazuli, que é o que dá XP, Cole. Beleza, então. Então já deixa aí no jeito. Gente, sabe o que seria interessante? A gente punera e pega quartzo. É que dá XP também, né? Eu vou lá, acho que eu vou lá. Quando dá muito XP. Você vai com o static? Mas o static já tá lá, não. Mas ele tem... Eu tô levando o portal pra... Aí perto. Tá, tá, beleza. Então por enquanto quebra o portal e tal, deixa tudo certinho. Vou fazer o seguinte, qualquer coisa até eu vou com ele. Que eu pego... Só que daí tem que ter a picareta de... Sei lá qual... Faz o seguinte, Cole. Aí... Não, não precisa não. Aí deixa o... Atimidando com o Johnny, pra ter muito minério, a gente fazer sete, enquanto eu e você ficar perante XP. Aí depois nós juntas armaduras. Tá, beleza. Então, ó. Então o nosso objetivo vai ser fazer XP aqui, como combinado com o time. E o Johnny vai ficar ali minerando. Você tá minerando, né Johnny? É bom você pegar... Eu tô minerando, eu tô minerando. Pega bastante XP minerando aí. Tá, static. Como é que tá a situação aí do... Do portal? Já quebrei o portal aqui. Só tenho que saber o lugar onde colocar aqui agora. Tá, peraí que eu tô chegando. Era pra quebrar o portal mesmo? Era pra quebrar o portal, era pra trazer mais pra perto, entendeu? Tava um pouquinho longe lá. Deixa eu ver. Eu tenho o pão aqui, vou levar o pé aqui mesmo, porque tá com o Keep Inventory hoje, então tá tranquilo. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Achei diamante, gente. Perfeito, ó. Vai guardando. Eu fiquei sabendo assim, bem de leves, que o Johnny encontrou aí 50 diamantes. É porque, mano... Aqui, Static, vem cá. Antes de gravar, antes de gravar, aí rola, né? Então o que a gente fez? Minera, né? É uma coisa de todas. Tá vendo você, não? Ué, tá parado ali, Static. Lagou o mundo. Ih, lagou, lagou. Mano, tá muito lagado, velho. Eu não sei o que a gente vai fazer, não. Acho que vai cair de novo, mano. Meu Deus, que situação complicada. Static, voltou pra você, meu querido? Voltou, tô aqui, tô aqui. Donnie tá fazendo cair o server. O que ele tá fazendo? Tem muita lava na base deles. Tem muita lava na base deles. Eita! Ih, deve ser isso mesmo. Olha lá, ele... A treta vai começar. A treta vai começar. Vem aqui, Static, meu querido. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Seguindo, tô te seguindo. Acho legal você fazer esse portal aqui, ó, meu querido. Vamos fazer o portal aqui mesmo, que eu acho que aqui vai ser o crime, tá? Vamos fazer uma plataforma aqui em cima. Pode ser que seja, porque, tipo, puxa muito do server, tá ligado? E olha que esse server aqui, se eu não me engano, ele tem... É oito. Doze. Doze giga. Eita, pertinho. Eita, pesando. Então, aí eu não sei como é que vai fazer. A gente também quer por lava, só que tem que ver como é que vai ser isso. De acordo com o que eles estão falando ali, parece que é... Eu acho que tem que colocar de um jeito organizado, porque se colocar, tipo, a lava descendo, é... Laga mais, entendeu? Mas não é isso não, gente. Se fosse alagar só pra... Não sei, eu acho que não é isso não. Eu acho que... É, é verdade. Eu acho que se fosse lava, ia alagar apenas pra eles lá, que estão perto, entendeu? Eles estão perto. É, exatamente. É, é verdade. Aí, Static, começa a montar o portal, meu querido. Monta aí. Certinho. Vai ser em tal cor e você vai pro NetherStatic que não vai ficar mineira, não. Ih, eu lembrei agora, gente. Pega a comida... Ah, vocês têm pão. Alguém me dá comida, por favor, velho. Nem que seja um pouquinho de pão, velho. Mas cadê a comida? Mas cadê a comida que tinha aí? Tinha uma comida. Eu tenho algumas coisas aqui, isso aqui é bom gastar? Pau, gente, vamos fazer o seguinte. Mano... É... Vamos fazer o seguinte. Ô, Static, você consegue fazer uma plantação pra gente? Plantação de... Pra comida, né? É, vamos fazer uma plantação. Vamos fazer uma plantação. Não, não vai ter jeito, mano. Tem que fazer uma plantação. Uma plantação, Adriano. Tudo bom? Tá, então o que que acontece? Ó... Isso aqui é uma água. Então tá, ó. O que acontece? O Static vai ficar aqui pra fazer a plantação. Deixa que eu vou com o Alexei buscando os baldes. Tem gente vindo pra cá. Tem gente vindo pra cá, pra base? Tem mesmo. Tem o Tiff e o Gustavo. Eu vou ficar Tiff, senão vai descobrir a nossa base. Eu vou tampar aqui. Tampa aí, tampa aí. Nossa, eu vou tirar... Nossa, mano, que errou, pera aí. Tá bom, tá bom. E eles tão fodima, gente. Eles tão fodima, gente. Pô, tirei meio de encantamento. Tirei meio de encantamento. Coloca no IDG. Eu vou colocar os itens. Nossa, o fungo. Tapa aqui, Johnny. Tapa aqui. Coloca a pedra aqui. Ali, ó. O que que eles querem, gente? O que que eles querem? Vamos vazar daqui, Alexei. Vamos vazar daqui. Eles não podem saber a nossa base, não. Mano, a espada que eles tão, velho. Ferrou. Não dá. Eles tão querendo PVP mesmo, mano. Só calma. Nem dá pra brigar com eles. Vamos tirar PVP, mano. Não, gente. Não tira PVP. Cês não sabem se tão valendo o negócio. Não, não. Foca no item. Fica parado aí. Mas Cole, ele vai descobrir nossa base secreta aqui. Tá, fica de shift aí embaixo. Eu tô no shift aqui. Não sei daqui, não. Eu vou. Ah, eles tão chegando. Eu acho que o Edu falou sim, Cole. Enquanto eles tão fazendo item, é preciso atrapalhar a gente. Ou o resto não ainda. É, provavelmente. Johnny, não desce. Não sobe, na verdade. Fica aqui. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu tô em shift. Tá em cima de mim aqui. Eita, aperte. Não, Johnny. Continua lá embaixo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, já que tá atrapalhando toda a situação, eu acho que eles vão roubar nossas obsidia pra fazer o portal. Você quer que eu vou atrapalhar esse, Cole? Alexei, não sai daí. Não sai daí. Só se vocês morrerem. Só se vocês morrerem. Pra eles não saberem onde é que é. Ai, perda. Ó, eles tão indo pegando kill aqui. Por algum motivo, eles tão pegando kill. É, eles tão pegando kill. Colocou a lava aí. Eu vou ter que... Coloquei, coloquei. Vai, Johnny. Aqui, tá aqui, tá vendo? Eles tão aqui só pra atrapalhar mesmo. É, e eles tão, eles tão com coisa boa. Gente, eles tão só pra atrapalhar mesmo. Cadê eles? Cadê eles? Vai, vai. Aqui atrás você, Static. Me ajuda aqui, Static. Ih, eu laguei. Ah, qual é? Tá lagadão. Ó, meu chief. Vai, espantei, espantei. Tá, tem o Gustavo aqui. Cadê ele? Eles tão com a espada muito boa. Eles tão com a espada muito boa. Ah, o Gustavo aqui, o Gustavo aqui. Ô, isso aqui vai atrasar a gente, mano. Não é pra deixar atrasar. Vai atrasar, mas é justamente esse motivo deles. Põe, Gustavo? Põe, eu vou matar ele. Ó o chief aqui, ó o chief aqui, gente. Ó o chief aqui. Vamos só tirar eles aqui. Depois a gente bota pra... Nossa, tá morrendo. Nossa, ele tá comendo maçã dourada, velho. Pra matar a gente. Deixa eu comer. Deixa eu gastar item. Deixa eu gastar, gente. Ai, tô sem armadura. Que burro. Matei o chief. Tô adiantando de nada. Agora vai pro Gustavo, pro Gustavo. Vou aí pro Gustavo. Tá, eu vou matar ele aqui. Ih, lagou, gente. Não consigo dar respawn. Ih, ferrou. Ferrou, complicou. Vai, Static. Vai, Static. Ah, mano, por que a gente é focado? Eu não entendo. Ah, ele tá com maçã, mano. Eu não consigo dar respawn, gente. Ferrou. Não sei o que eu faço. Pô, né, tem que tirar ou só tirar ele daqui, mano? Só tirar ele que acaba tudo. Tá, eu peguei um Spadinha. Eu peguei um Spadinha melhor. Calma aí. E o Edu tá matando os caras do outro time. É tipo, se separaram. É, pra atrapalhar a gente, porque eles já estão fortes. Vou ter que fechar o Minecraft e abrir de novo. Bugou pra mim. É, só pra atrapalhar. Porque é tipo assim, meu, que ele já tem o caminho. Andado, tá ligado? É, ele já tem o que precisar. Ele já tem os itens. Você vê que eles nem se preocupam em gastar os recursos aqui, mano. Vai, eu vou matar o Gustavo. Tá. Beleza. Regaça, regaça. Static, faz o... Cadê o Tiff? Cadê o Tiff? Cadê o Tiff? Não, o Johnny matou ele. Eu matei, eu matei o Tiff. Matei. Tá, o Gustavo tá correndo aqui. Deixa ele correr. Pô, depois que eu matar ele, eu vou voltar pra trabalhar. Senão vai atrasar a gente. Beleza. Tem que ver quem vai pro Nether, tá ligado? Tem que ver quem vai pro Nether. Tá, beleza. O Johnny voltou, que o Johnny tá caindo fulminantemente. Não, eu não caí. Eu tive que fechar o Minecraft. Mano, tá cheio de bicho aqui. Tá, eu acho que a intenção deles inicialmente é só atrapalhar, tá ligado? Gerar um corado e fazer ele embora. Sim. Gente, a gente só não pode perder o foco. Eles querem atrapagar ele. Pegou o Enderpeer. Matei um... Os tenta... Ah, os tenta, que susto. O Nick tem um underline, é tão susto. Tá, cuidado com a base, gente. A base tem que ficar muito bem escondida, que eles podem entrar lá e roubar tudo. Ó, o portal do Nether tá feito, gente. A gente só precisava do Flint, mano. Tipo, tá aqui, tipo, tá aqui. Arrumou? Nossa, eles querem... É, eles querem atrapalhar mesmo. Tá, beleza, Static, valeu. Tá aí aonde, tá aí aonde, gente? Só pra você... Pô, me dá um pouquinho de carne, de pão aí, Alexei. Aqui o Tiff atrás. Aí, aí, o Tiff. Nossa, ele tá com força, tá com força, tá com força. Nossa, tá com força. Nossa senhora. Ah, ele tá de capiroto. Ah, qual é, mano? Foi muito chato, véi. Meu Deus do céu, mano. Ainda vi com a C... Tá, tem um portal feito? Senão eu vou pro Nether de uma vez, pra não parar pro... Ah, não vai. Aqui, aqui, aí. Do lado, aí, do lado, aí, do lado, aí, do lado. Gustavão e Tiff aqui comigo. Nossa, pior que eles estão com capiroto e força. Eu poderia pegar força lá. Não, 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 não. Eles têm muito... Ah, eles estão com... Boa, matamos, matamos. Oi, Stach, matamos. Falta só o Tiff agora. Tem o Gustavo. Tem o Tiff ali, ó. Tá, eu tô com a minha Hero Sword aqui. Ela mesma que eu vou usar. Vai, pô, vamos no Tiff. Vamos no Tiff. Vamos só o Littreides aqui, que a gente volta a fazer o que tá fazendo. Cadê o Tiff? Tá onde? Tá onde? Tá onde que eu não tô vendo? Tá, eu não sei, eu não sei. Tá perdido, tá perdido por aí. Vamos voltar, gente? Voltar pra onde? Escuta, eu preciso só de um Flint pra fazer o portal pro Nether. Se a gente for pro Nether, não tem como ele se carente no nosso saco, tá ligado? O que que você acha, Stach? Que eu tô com 10x1. Ai, ferrou, ferrou. Arruma o Flint aí. Se eu não me engano, tinha um guardado. Então, então, tem que arrumar, tem que arrumar, gente. O Flint. Ah, eu vou pegar, vou pegar. Toma cuidado, porque eles não estão olhando aqui. Lagou? Ah, não, lagou não. Não, tá de boa, tá de boa. Ih, chovendo. Putz, que... Eu odeio isso. Ah, eu acho que a única coisa que eu tô odiando aqui é, tipo, chuva e noite. É o que eu mais odeio aqui no momento, velho. Nossa, os caras pegou muita kill, velho. Olha lá o que tava, mano. Eles gastaram, eles gastaram muita coisa, eles devem ter muita coisa. Eles têm, eles... Ó, gente, ó, questão de poção de força. Se eles fizeram rapa lá no negócio do... Como é que fala? Lá no Nether, tá ligado? Então, mano, não tem, não tem como. Eles têm muito, muito, ele tem sobra. Tipo, ele tem questão de packs, tá ligado? Ô, Cô, me dá um pouquinho de pom, por favor. Cadê? Eles tão vindo aí? Pega aí. Johnny, você não pode ficar com o inventário cheio. Fica atento com isso aí. A gente perdeu um pack de bomba que vocês acham que o inventário cheio. Foi porque é que eu tava minerando na hora, né? Então eu nem percebi isso. Tá, e aí? Tem mais alguém por aí? Eu não tô vendo mais ninguém. Sabe que eu tô com medo? Eles terem descobrir a nossa base, velho. O Tiff tava aqui e sumiu do nada, velho. Tá, eu acho que eles eram só pra dar uma atrapalhada. Eu acho que esse negócio de kill não vai tá valendo nada, não. Sinceramente. Não tá não, falaram na hora. Ok, peguei um flint aqui também. Tá, beleza. Cadê o flint? Nossa, pior que isso atrasou muito, velho. Vai, vai. Ô, vamos botar aí, velho. Não, relaxa. Vai lá, você e o Johnny fizerar, gente. Vamos voltar pra estratégia inicial, tá? Cozinho, o que que eu faço? O Static e o Alexei. O que que eu faço? Continuar minerando. Que meio? Que meio? A gente vai pro Nether. Vai, vambora, vambora. Vai, cadê? Tem que pegar o ferro. Eu acho que eu tô sem ferro aqui, Alexei. Vou lá pegar. Tem aqui no Ender Shast. Relaxa, tem no Ender Shast. Ah, boa, boa. Ó o Static trupou aqui, ó. Pega ali. Ó, o bom ser... Ixi, tem muita armadura, né, Alexei? Aonde? Armadura é encantada, é. Ah, mas eu fechei lá. Eles vão descobrir lá, não. Ah, fechou. Tranquilo. Tá, já encontrei o negócio aqui. Vou acender, ó. E vai eu, ó. Vai lá dar um apoio pro Johnny, tá? Gente, se vocês escutarem alguma coisa, fica atento pra ver se não tem ninguém. O Johnny, como assim? Vai minerar, bobo. É. Quem que vai me dar apoio? O Static, né, gente? Ô, cabeça. É porque eu pensei que o Static é no Nether. Ah, é você e minha coisa. O Static, calma, calma. Olha se não tem vindo ninguém primeiro pra isso. É, tem que dar uma olhada aqui. Muito bom, ó. Marca esse local aqui, hein. Aqui tem coisa de sobra. Aqui, ó. Pera aí. Nossa, é muito perfeito. Vai, Static, entra você primeiro que eu olho. Entra lá, entra lá. Deixa o bloco na mão já pra eu entrar. Tá, então a gente pega. Vem, 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 vem. A gente pega aqui o quarto, né? Tá, enquanto isso eu vou pegando as lavas aqui então, Alex. Fechou, tô pegando quartos pra o shift. Static, vamos ter que minerar no shift, viu? Vamo lá. Tá, tem que ir. Eita, peste, calma aí. Olha que cê colocou lava aqui, né? Ué, por que que eu não consigo pegar, velho? Será que tá lagado? Tá com a picareta? Eita, peste. Ah, é porque eu preciso. Tem que pegar da fonte, Cole. Tem que pegar da fonte, é verdade. Pera aí. Nossa, perfeito, quartos pra pegar XP. Melhor coisa que tem. Olha isso. Eu acho que eu vou morrer, velho. Cuidado pra não bater em um zumbi pigma da vida, tá? O gol, seria bom a gente não gastar os pão, hein? Os pão? É, é bom gastar, tá ligado? Desce tudo, desce tudo. Gasta somente em última instância, tá? Eu acho que foi só pra dar um susto que eles vieram. Ó, eles deram, né? Olha lá, 11 kills, Gustavo intenso. Não, mas a kill não tá valendo nada. Ninguém falou nada pra gente. É, mas foi um susto. Olha aqui, Static, tem picareta aí? Tem, tem. Tem? Então, vamo vir, né? Tranquilo, vamo vir pra cá. Ó, já vou levar a primeira remessa aqui de lava, tá? Vou levar. Tem que ter um baú pra eu conseguir colocar. Gente, eu só não sei que baú que eu posso pôr. Ah, eu acho que eles não vão querer pegar a lava da gente, não. Coloca um baú. Vai pegar, vai pegar. Ah, eles pegam tudo pra trabalhar. Nossa, eu vim parar num lugar nada, vem aqui, mano. Que lugar que é esse? Eu caí dentro de uma caverna aqui. Depois temos aqui ele na fortaleza pra pegar o negócio lá, ó, de blaze. Isso, tem um negocinho de blaze também. Pra fazer força 2. Eita, tem um ghast aqui. Cuidado aí, Alexei, cuidado. Ih, rapaz. Toma, acertei. Deixa eu ver. Mano, ferrou, Alexei. Na volta eu tô caindo num lugar aqui que eu nem sei onde é que é. Eu acho que é até fora da cúpula. Nossa, tem um ghast me atacando aqui, que eu tô sem arco. Eu acho que eles destruíram o portal. Será que ele tá ali, sim, 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 sim. Static, 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 sim. Não, o portal tá aqui ainda, gente. Tô gravando aqui. Tá? Ah. Cadê você, Static? Sumiu? Ferrou. Não, não foi o nosso portal. Alexei, quando eu entro nesse portal, eu vou parar em outro lugar, tá ligado? Ai, deve ter outro portal perto do nosso. Porém... É o que eu falei, gente. É o que tem embaixo. Porém, porém, existe um negócio chamado Keep Inventor. Então não é momento pra gente ficar preocupado. É só a gente morrer, a gente volta. Melhor coisa que aconteceu no momento. Beleza. Focô, você vai querer fazer Lucky Block? Fazer Lucky Block é interessante também, apesar de que a gente dá pra fazer. Não, 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 gente. Vamos fazer e ficar piroto. A gente precisa disso, véi. Aí o ouro a gente tem. E o ouro, eu peguei muito também. Eu peguei 20 ouro, se eu não me engano, com 30, eu acho. Johnny, vale mais a pena a gente usar pouco ouro pra tentar fazer a Lucky Block, que pode vir sorte, do que a gente juntar muito ouro pra fazer uma capiroto, entendeu? E uma Lucky Block, uma capiroto e uma cenourada. E esse é o problema. Ó, tem um baú ali, gente, que eu vou ter que pegar e colocar naquele baú que tá ali escondido. E eu tô sem tocha. Vou fazer o mais aqui. Tinha um baú por aqui, mano. Nossa senhora, é muito esperto. Tá, eu vou pegar aqui. Eu tô com 5 de XP só. Meu objetivo não é pegar XP, é pegar a lava, tá? Então eu vou pegar, fazer aqui umas coisas aqui e guardar. Vou ter que esconder esse baú aqui com toda a lava que a gente vai precisar. Calma. Porque a gente vai colocar, tipo, em pontos estratégicos lava. A gente pensa depois. Só que tendo vários baldes de lava, já ajuda, entendeu? Uhum. Tá certo. Pô, eu acho que depois dá pra todo mundo me ajudar a pegar XP também. Pra aí já faz 7 pra todo mundo. Sim, a gente tem que fazer o 7 pro episódio final, né? A gente tem que tá forte. A gente tem que fazer P5, mano. É P5 o foco. Mas a gente tem que mudar isso, velho. A gente tem que mudar isso porque a gente tava fraco. Hoje a gente tá nos pontos, Adriano. Não, agora a gente vai reverter esse negócio, filho. Tá, beleza. Fiquem tranquilos. Tá, deixa eu ver. Eu vou ter que colocar um baú aqui, ó. Não vai ter jeito. Nossa, será que esse Spigman da XP, velho? O único ruim que ataca todos inimigos. Mas... Colocar aqui no canto, um lugar onde eu acho que ninguém vai vir. E daí eu já pego alguns irons aqui. Deixa eu ver. Ah, é, né? Só me matar depois. Ah, vou montar igual o louco. Estão no Nether. Hã? Eu porque eu tava com medo de voltar. De sair de perto e perder o portal. Mas dá pra se matar, não dá? Pra voltar? Eu acho que... Aham. Dá, dá sim, dá sim. Ah, não. Então eu vou sair correndo igual o louco aqui. Tá, eu vou pegar aqui. Pegar a Glowstone também já. Não. Ah, gente, tem que olhar o fungo também. O fungo do Nether. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Tem que ver se tá crescendo, exatamente. Eu vou lá ver agora, eu vou lá ver. Tem que estar no estágio 4. Tá, vamos lá. Oi, Static. Como é que eu vou saber que ele está no estágio 4? Já peguei Edstone, Lábis Azul também, mas nada mais. Tá, beleza. Eu acho que eu vou fazer mais 10 baldes. Vou fazer o máximo possível. Eu acho que 12, nem 12 eu vou conseguir carregar. Beleza, peguei 12. Vamos lá, vou precisar de espaço no inventário, mano. Esse é o problema. Tem muita pedra aqui. Guarda tudo com o baú lá? Sim, sim, sim. Fica tranquilo. Eu tô tendo que usar aqui esses pães, mano. Isso que vai ferrar. Nossa, a gente tá muito na merda. Que? Agora, não que a gente esteja na merda agora, né? Mas a gente tá bem. Não, a gente não tá mal, não. A gente tá bem. Eles iam atrapalhar e tal. Porque, mano, se vocês forem parar pra pensar, eles já tem tudo, mano. Se eles estão gastando capirota à toa, se eles estão gastando poção de força à toa, significa, mano, que eles estão muito de boa, tá ligado? Eles estão bem. É, eles estão total de boa, né, mano? Então, deve ter muita coisa. Sem contar que até agora, pelo que eu vi, todos eles estão vindo com a armadura aqui, fudinho e essas coisas assim. Significa o quê? Eu acho que o menos que tava foi o Gustavo. O Gustavo não tava. Não, mas significa o quê? Se eles têm bastante coisa assim. Significa, basicamente... Tá de sobra. Que eles têm coisa sobrando, né? Então, isso já é... Ai, nossa, é verdade. Se eles estão vindo deixando negócio pra gastar aqui, significa que eles têm que sobra. É, é o mesmo. Mas, tá, ó. Vamos focar aqui no objetivo, porque a gente vai fazer uma defesa legal aí pra atrapalhar eles pra caramba, entendeu? E é isso, mano. Vamos tentar se... Ai, caramba! Eu derrubei balde na lava. Nossa, meu sonho. Ô, boa, gol! Caiu o balde na lava! É porque eu enchi o balde, tá ligado? E eu tava com inventar o chama. Enfim, vou subir lá de volta pra gente voltar pro Nether. Mas é isso, meu povo. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou tem que deixar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, mano. É muito importante. E quem é Tinko, é só comentar aí, hashtag Tinko, porque, mano, o negócio vai ficar louco, tá? Estão pensando que eles vão sair pela frente aí, ó. Mas mal sabe eles que estamos guardando o melhor para depois, ok? Mas é isso. Vamos à tumba! Parou! Voltar pra tumba! Valeu, falou e eu fui! Tinko, 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 tinko!